Olha galera, olha o tanto de prato que é pai da comida Ele não tem que esperar, mas eu vou pegar tudo para ele Olha o tanto, olha o tanto de prato Peguei Olha galera, olha Vou contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Olha a cabeça branca Peguei Galera, piranha Tu tá gravando Sofia? Ai, 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 ai Peguei, peguei, peguei Ai, adoro o livro Vai ela, meu pai Minha amiga, eu não devo você filmar nada não Pelo amor de Deus Viu? Quando, quando Tava todo melado de peixe aqui Tava nesse peixinho aqui e ela gravando e tocada Ei meu filho, não tem jeito não viu? Você não tem jeito mesmo Ei gente, essa daí acaba não pode fazer nada errado aqui não viu? Olha Ai, moleque Aqui é gato viu? Rapaz, onde é que aparece tanto gato? Olha o tanto já Olha Aqui eu só crio dois gatos Não é que vai tratar um peixe aqui aparece um Tem quantos gatos aí Sofia? Aqui até agora aqui tem dois, três, quatro, cinco, seis, sete E aquele tanto ali? Sete, oito, nove Falta mais um galera Aqui ó Um, dois, três, quatro, cinco Rapaz Seis, sete Seis, sete Oito E o cabeça branca aí ó Ih, já tem jeito de dar uma para essa menininha viu? Ai ai gente Essa é esperta Se os outros fossem espertos igual a ela eu vou dizer Peguei de suspir né? A capa vacilou aqui ela já tá de Puxou o pai mesmo que também se eu vacilar tomei o fio na hora Ai ó Se inscreva, dê o like Gente, olha Olha Pai pega e vê essa piranha Olha gente, olha o tamanho ó Pai como é o nome desse peixe é dourado de cachorro né? Aqui é dourado de cachorro Ai ó Dourado de cachorro Aí ó Pois é Se inscreva, dê o like ó Fui Tchau Tem mais nada não né cabeça branca pra falar? Rapaz O que eu tenho pra falar que você é esperto Você de todo jeito você tá me enganando agora Eu vou comprar, eu vou Eu vou interar uma com vocês Eu vou pegar cês fracas dormindo aí viu? Quando cês afastar cês tão bem bonitinho na porta aqui Até que o cabeça branca aqui não brinquece é isso não Eu faço um ano lambendo um quarto de rapadura Pra poder ganhar uma batalha viu? Eu sou um que eu não disse nada Quando eu vou pro rio pescar Pode tá o frio que tiver Enquanto que Deus não dá um peixinho não vambora não Ai ó Se inscreva, dê o like ó Cabeça branco Fui, tchau Tchau Ela me pegou no frago de novo Eu pego ela viu? Deixa ela Que eu pego ela no jeito Eu vou pegar ela no frago também Tchau Tchau